E aí galera, tudo bem? Hoje estamos fazendo mais um vídeo de armamento do CU-25T, é esse dinossauro aqui pessoal. Hoje vamos praticar o armamento KH-58U, é um armamento anti-sum, ou seja, supressão de superfície aérea. Eu acho que o nome era isso mesmo, se não falo a memória. Esse míssel tem um alcance de mais ou menos 70 quilômetros. Junto com ele, vamos levar outro armamento, que vocês podem ver ali fora, que é o, se não me engano, o KH-25MPU. O alcance dele é em torno de 25 quilômetros. Vamos levar o nosso sensor ISM, lá na ponta da asa, que é o MPS-410. E eu vamos levar o nosso sensor para esse míssel chamado L-081, que fica aqui abaixo da barriga. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Cadê? 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 Deu para ver aí? Deixa eu ver aqui. Vem aqui, debaixo da barriga do avião. Bom, vamos deixar de conversa. Vamos subir, né? Vamos voar para o nosso teatro de operações. Aquele local que já foi estipulado nesses vídeos, desde o primeiro vídeo. É um local onde nós usamos todo o armamento dessa aeronave. Só mudar uma cor aqui. Não, aqui, melhor. Bora subir. Subendo. Como ele está carregando 2, mais 2, 4, 5, 6 mísseis. Então, ele deve estar bem pesado, senhores. Vamos deixar ele rolar até 300 para tirar ele do chão. Acompanha ele. Sobe, amigão. É isso aí. Sobe. Vamos ligar o nosso sensor ESM, né? Ali no root. A letra E. E o outro eu configurei com uma letra R. Oh, olha, olha. Já tem um cara... Opa. Já tem um cara nos pintando ali, ó. Problema não. Já, já eu chego a esse. Vamos dar um aiado no nosso salvo hoje. Ah, temos um Sun 6. Ah, o Cube. Cube S-T-S-R-9-S-9-1. É, isso aqui é a antena dos caras, viu? Essa anteninha é onde o missus vai cair, viu? O missus vai vir para esse caboclinho aqui. Sem ele... O nosso amiguinho aqui não dispara. Vai ser moleza. Desde que ele não atira primeiro, né? Bora lá. Vamos disparar primeiro o nosso 58-1. E o alcance dele é maior, né? Vamos virar aqui para o nosso caboclinho. Ele está à nossa direita. Bora lá. Paypoint 1, Paypoint 2. Vamos virar, vamos virar. Estamos subindo para 3 mil. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Opa, calma amigão. Tem que fazer. Abaixa os sinais. Abaixa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Aqui é simples. Selecionou o sistema armamento ar-terra. Selecionar o míssel. O míssel tem um sensor que localiza a antena que está nos buzinando aqui no nosso ouvido. E pronto. Está logo à nossa frente. Doze horas. Beleza, aqui. Ó, já está travando em nós. Olha que ele está. Letra I. Olha ele ali. É um corpo. São dois. Aí eu não aguento não. Vamos mandar um brinquedo para eles lá. Está vendo o sensor lá? Aí, ó. Só travar. Atira antes que ele atira não sei. Vamos aguardar. Olha lá. Atirou. Atirou não sei. Manda para o cara. Lá foi um. Vamos descer aqui com o nosso flare. E desce. Que o míssel está vindo. Esse dá para ver aqui? Não dá, não dá, não dá. Olha lá. Viu lá? Sumiu, 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 sumiu. Já era, já era. Vamos pegar o outro S.A. lá. Vamos dar a volta. Deixa eu ver lá. É, parece que os caras ainda estão ativos. Está atrás de nós. Vamos. Simplesinho, né? Vamos pegar o outro. Desce o próximo nariz, cara. Vamos. Cadê? Cadê você, amigão? Opa. A nossa. Esquerda. Espera aí, amigão. Já mando um brinquedinho para você. Cadê? Opa. Cadê você? Cadê você? Aí não aguento não, filho. Travado. Espera ela atirar. Você atira também. Quanto mais perto, mais fácil de pegar o carro. Já tirou. Pode atirar. Uhul. Lá vai o... R킨, muito rápido. Testo até, gente. T дома. T mqp. E aí? Opa, olha lá o misto lá, que fumacinha preta, haha, pegou esse? É, pegamos ele senhores, prende ele que não estou vendo, mas o trabalho não terminou não. Aí ó, temos de destruir as plataformas dos meses senhores. Agora vem aquele trabalhinho chato. Nós temos de usar o canhão senhores, vamos aproveitar hoje e dar uma demonstração do que esse canhãozinho faz. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? o olho, não existe sensor aqui não, é tudo na unha, eu tenho até dó daquele piloto russo, ali tem uma fumacinha, ali à esquerda tem outra, são duas plataformas para cada